Vem morar, pode mudar No centro do vídeo, essas duas torres de transmissão Olhando entre as duas torres, você está vendo o centro da cidade Olhando para a esquerda, pronto, está sumindo do vídeo agora Nós temos o centro para o Jardim das Nações e Independência, ok? Eu estou vindo agora com o vídeo para a parte leste da cidade A cidade é bem grande, eu estou mostrando do centro para a face leste, sentido Rio de Janeiro, né? Obviamente Depois do centro para a frente, sentido São Paulo, ainda tem muita cidade São quase 11 km da entrada até a saída da cidade A entrada aqui, onde vocês estão vendo agora, mais ou menos por aqui começa a cidade E o término, claro, sentido São Paulo, é na rodovia Carvalho Pinto, tá bom? Aqui a gente está mostrando, então, o início da cidade Não dá para falar bairro por bairro por nome, porque são muitos bairros, né? Agora a direita aqui, a gente está na parte alta, o fundo, na parte alta aqui, a chácara silvestre Eu estou em frente ao SESTE, Serviço Especializado de Transporte, né? Onde tem treinamento, tem toda a sede do SESTE Que é o serviço de transporte, né? De ensino, de treinamento para transporte E depois do Itaubaté também tem o SESTE, o Serviço de Aprendizagem Industrial E o SESC, o Serviço de Aprendizagem Comercial, tá? Ao fundo aí, Parque Três Marias Depois do Parque Três Marias, a gente tem de frente aí o Alto do Cristo e a Jardim América, ok? Eu vou deixando vocês por aqui com o vídeo Um vídeo curtinho hoje, mas para ter uma visão panorâmica da cidade, tá bom? Grande abraço, eu fiquei com Deus Curto, compartilha, cidade de Taubaté, não vem morar aqui Tchau, tchau, um abraço Fiquei com Deus, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau